Ai, quem me bateu, nossa senhora Me deram um danão aqui, velho, nossa Quem é esse louco? Nossa, spawnaram um retardado aqui, mano Bom, rapaziada, eu tô aqui em Leones, no mundo de Nanatsu no Taizai Porque hoje vai começar outra guerra E a guerra vai ser de Nanatsu no Taizai Então já deixa seu like pra ele tá me motivando a fazer mais e mais vídeos Pra saber o apoio da série E se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho E já vamos lá pegar os meus itens, galera Pra quem não sabe, mano, isso daqui é uma guerra do Arthur C1, beleza? Eu vou tá deixando o canal dele aqui na descrição Ele me fez o convite, então muito obrigado, Arthur Mais uma vez por tá me convidando pra uma série Já tem ali o meu baúzinho ali com o meu nome e tal E cara, tamo usando uma Adam de Nanatsu no Taizai Que eu não conheço, de verdade Eu não sei que Adam é essa, mas vem com algumas coisas Que é tipo start Caraca Eu sou do clã dos demônios, galera Nossa, eu sou do clã dos demônios, nice E tem esse aqui negócio de missão Mas antes de fazer a missão, vou ver se eu pego algum item Na Lucky Block, galera Vamos ver, pilhagem Nossa, pilhagem Nossa, maravilhoso, galera Já cheguei pegando coisa boa aqui, velho Netherito Caraca, tá Esse daqui não é... Nossa, quase ali tem um Creeper ali, rapaziada Não tem manter inventário, tá Não tem manter inventário Então aqui vai ser meio tenso, galera O que que é isso? Peguei um tridente, galera Toma Tá, beleza Já era, matei aqui Eu vou ver se eu consigo pegar uma armadura, galera Antes de eu tentar fazer as missões Porque tem as missões da Adam Mas eu vou tentar fazer pelo menos uma armadura Boa, ouro Beleza, é bom pegar isso Tá, arco e flecha Não sei se vai ser útil agora Tá, mas é bom pegar isso Nossa, armadura Tudo que eu mais queria, galera Pronto Agora que eu já tô Vou tá com a minha armadura bem sagaz Eu vou só usar aqui a calça Bota Falta só a calça agora, galera Eu vou ver se eu consigo achar uma armadura bem sagaz Não Caraca Tá, não tá vindo nada de útil até agora Opa, boa um shunker, galera Um shunker é muito bom, galera Beleza Não Mano, eu vou abrir tudo, galera Eu vou abrir tudo Pra ver se vem alguma coisa de útil Nossa, veio algumas coisas É Veio bastante o que? Pilhagem Hum, pilhagem, galera Eu tô com bastante pilhagem já, tropa Caraca, mano Muito bom Tá sendo o começo ótimo Porque eu tô pegando pilhagem, galera Tá sendo maravilhoso essas pilhagens, meu De verdade mesmo Tropa Não tá pegando aqui e abrindo mais Uh Vou ver se eu consigo pegar esses minérios Só o diamante que eu quero Tá Tem pulsão não Tá, joga-se fora Beleza, galera Beleza Nossa, mais uma armadura de diamante Em enderpeel É bom usar enderpeel Tá, mano Se vir cap é perfeito Se vir cap Nossa, mano Pilhagem? Uh Achei que ia ser pilhagem, galera Tá, tá safe Tá, maçã Vem o maçã Bom Vem o maçã Tá Aqui não tem nada Mais maçã Beleza, rapaziada Eu voltei aqui Eu tive uns probleminhas E eu tava vendo aqui, galera Que, mano Pra mim fazer os itens da Adam Preciso fazer a crafting table da Adam Então o que eu vou fazer? Vou ruxar na crafting table da Adam Beleza Eu tô com alguns itens que eu achei no chão E também fui abrindo umas lucky blocks Como vocês podem ter visto aí Eu abri umas lucky blocks bem doidona Ih, rapaziada Mano Eu vou fazer aqui uma missão, cara Vamos lá Tá, eu não sei quem é esse louco Eu não sei nem se eu dou muito dano nele Mas enfim, galera Vamos tentar matar esse loucão aqui Na real ele não dá nada de dano em mim E eu vou ver se eu consigo pegar uma espada mais forte Que eu tenho aqui no meu inventário Aí Essa espada aqui é uma espada mais forte Que eu tenho aqui no meu inventário Beleza Aí quando eu tiver prestes a matar ele Nossa Ele tem poder Ah, miserável Quando eu tiver prestes a matar ele, rapaziada Eu vou e bato com a espada de pilhagem Nossa, ele tem poder Então, ô seu amor Tá, galera Eu acho que ele aguenta mais dois it Não, não aguenta, não Pronto, matei Quantos de chakra? Nossa, eu peguei só seis de mana Não é nem chakra, galera Chakra Do Naruto agora, galera Peguei três mana Tá, eu vou matar esse bicho aqui Pra ver se eu pego mais, rapaziada Vamos lá Nossa, dropou nada Dropou nada Tá, eu vou ver se eu faço então outra missão, rapaziada Eu vou ficar fazendo várias missões, mano Vai ficar upando Porque eu quero É sério, eu quero upar o meu modo demônio, tá Então vamos matar esse bicho aqui Que eu sei que ele dá Pronto, eu já peguei mais mana Aí, quatorze Galera, agora o que eu faço? Eu vou precisar de pegar madeira aqui Pelo menos só uma madeira Que vai ficar bem, tipo, bem da hora Vai ficar bem liso mesmo Calma aí, a gente tá pegando aqui a outra madeira aqui Beleza Aqui, rapaziada Aqui eu não posso nem quebrar Porque eu já tenho aqui Quebradinha pra mim, né, rapaziada Hoje é madeirinha de quebrinha Tá, parei de zoar Agora vamos lá então Eu vou fazer aí a crafting table da Adam Deixa eu fazer aqui a crafting table da Adam Vai ser bem easy Vai ser bem Bem very nice aqui Pronto, pega aqui agora E faz a crafting table da Adam Pronto, fiz a crafting table da Adam Galera, eu vou tá colocando ela no chão aqui E agora eu vejo as itens que dá pra me fazer Tá Eu quero ver Um nove de dano Mas eu tenho um negócio que dá É, dá mais dano Como faz isso daqui? Chakra, esmeralda Putz Caraca, não tem Tá, ó Ó Eu vou ver se eu consigo par Pro meu modo demônio, né, galera Porque eu tenho a marca demoníaca E ó, clã dos demônios Então Qual que eu consigo par? Ai Eu não sei nem como eu consigo isso daqui, galera Hum Cara, é difícil É muito difícil É muito difícil Mas nesse episódio Eu vou tentar ruxar nesse É sério Eu vou tentar ruxar muito nesse Mandamento Como eu faço aqui o mandamento Nossa É treta É treta É treta É treta É treta Mas eu vou tentar ruxar, galera Eu vou tentar então já aqui Decidido Eu vou ruxar então pro modo demônio 2 Nesse vídeo, rapaziada E mano Eu vou aqui falar com vocês, galera Toda guerra eu sou do time do Arthur C1 Nessa guerra eu decidi não ser do time do Arthur C1 Eu vou ser o malvado da série Não, é sério Você tá assistindo aqui Vem me dar hate Porque eu vou matar o seu ídolo Tô nem aí Eu vou ser o malvado da série Se eu ver o Arthur C1 Ou o Krimzoom aí pelo mapa Que são time Eu vou matar os dois Não tô nem vendo Porque eu vou ser o malvado da série Tá, isso aqui não funciona comigo aqui não, galera Porque eu não sou desse time É Eu não sou fada Então eu vou matar, galera Quem eu ver aqui, mano, eu vou derrotar Não tenho por que não derrotar Eu já decidi Eu andei pensando e falei Mano, toda série eu sou do time do Arthur C1 Então dessa série aqui Eu não quero ser do time do Arthur C1 Então eu não vou ser do time do Arthur C1, não, galera Eu não vou ser do time do Arthur C1 Tá, Prilla Nossa, olha o tanto de Elizabeth Nossa, tem um monte de Elizabeth Essa aqui é a real Essa é a real Tá, essa é a real Tá, vamos matar aquela Vamos matar ela aqui no Butterfly Click Não vai fugir Tá, eu já vi que essa aqui é a Elizabeth real Ela não dá dano, né Caraca, ela só foge Então vai ser bem liso Ai, quem me bateu Nossa senhora Me deram danão aqui, velho Nossa Que esse louco Nossa, spawnaram um retardado aqui, mano Ó, aquele bicho ali Ele já tá numa das missões mais avançadas, é Nossa, óbvio que eu vou matar o Mons-Pier Galera, eu não vou Eu não vou treinar com o Mons-Pier Não vou treinar com o Mons-Pier Tá, eu já fiz a missão da Elizabeth Eu vou ver se eu faço outra missão Não vou treinar com o Mons-Pier Vou deixar o Mons-Pier Nossa, já tem que vir pro Nether também Beleza Tá, galera Eu não vou arrumar treta com esses bichos Não vou Eu não vou Eu não vou aguentar, eu acho Não, eu não vou aguentar Tá, eu não vou aguentar É óbvio que eu não vou aguentar, né, Giovanni Meu Deus Foge agora Tá, beleza Eu vou tá fazendo as missões do meu nível, galera Vamos ver aqui quem é Ah, o Guild Thunder, galera Vamos então bater no Guild Thunder Ele não pega fogo, galera Nossa, o Guild Thunder não pega fogo E ele ainda solta a energia, velho Esse Guild Thunder, safado Vai, Guild Thunder Galera Bora Já era Nice 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 Peguei algumas coisas aqui do Guild Thunder Nossa, duas vezes XP Eu não sei pra que serve isso Não sei se XP vai deixar mais forte Beleza, galera Eu vou tá usando aqui a Corp. Sheetable da Adam Nossa, que eu vou tá craftando aqui uns negócios Rapaziada Eu vou tá craftando aqui uns negócios que eu preciso craftar São seis desse Ao total eu preciso de nove Então tá Eu craftei seis desse Certo Vou tá fazendo mais algumas missões Porque eu vou tá Mano, eu vou tá roxando muito nesse modo Tá ligado? Vocês não tão ligado quanto eu vou roxar nesse modo Com toda certeza, velho Com toda certeza eu vou roxar nesse modo Vamos ver qual missão é agora Hum Beleza, mano Pode crer Vem, Galand Eu acho que é o Galand Esse Não, não é o Galand não, galera Não é o Galand Tá, é um bicho aqui Beleza Eu nem sei que bicho é esse, mano Não lembro, não lembro que bicho é esse Tá, mas eu vou matar agora Pronto, matei Matei Beleza Essa espada dá dez de dano, mano Ela tá mais forte do que a outra Tá, eu vou tentar fugir desses bichos, mano Rapaziada Eu tô pensando seriamente fazer live também Pra mim ficar o pano Então se vocês quiserem live Comenta aí, velho Comenta muito, muito, muito Porque, mano, eu tô hypado pra essa série Eu tô muito hypado pra essa série Certo, vocês não tão ligados Quanto eu tô hypado nessa série Rapaziada, agora eu vou tá fazendo aqui Mais do que eu preciso aqui Porque eu preciso de Mais alguns desses, tá Eu preciso de Um Dois E três, galera Pronto, fiz um desse Quanto eu preciso pra fazer Nossa Eu preciso de um monte desse, rapaziada Nossa, eu preciso de um monte Eu vou ter que farmar muito, galera Nossa, eu vou ficar fazendo várias missões, mano Aí o Salada Não sei o que ele vai fazer Pra acelerar o vídeo Mas eu só vou sair desse vídeo Quando eu tiver aqui o pado, filho Não tô nem vendo Nossa senhora, mano Vem o próximo Nossa Nossa, o Oh, o Gorgius, galera Eu lembro dele Ele tentou lá Ele se Não some É ele que some mesmo Pode crer Tá aí agora Galera, eu tava negociando aqui Com o moleque aqui, mano Caraca, eu acho que ele vai me dar um item Que eu preciso muito É um item muito importante Tá ligado Vocês não tem noção O meu medo é ele me trair Tá ligado Eu vou ver o modo que ele tá Eu não sei qual modo ele tá Mas o meu medo O meu maior medo É o meu medo de me trair E acabar me matando Tá ligado Mas eu acho que isso daí Não vai acontecer não Até porque eu conheço ele E eu já troquei ideia com ele E eu espero que ele venha aqui E dar o meu item Que ele promete Olha ali Olha ali Beleza Aqui, aqui, aqui Olha lá Ele tá com a skin do Deco ali Caraca Tá, ele deve estar me procurando Aquele aqui Nossa Machado de Rita Meu Deus Tá, ele tá com o demônio Nível 1 Provavelmente que nem eu Por que eu tô aqui, velho Sério É um que ele não me viu ainda Tá, ele quer me levar Pra algum lugar Mano, nenhum medo De ser emboscada, galera Meu Deus do céu, mano Tá, nós dois Somos do clã do demônio Ele quer me mostrar Alguma coisa Vai meter a casa dele Não sei o que que é Aqui não, galera Ativa a velocidade Não, não ativou Deixa eu ver Vamos aí Tá, não ativou a velocidade Não ativou Tá, não ativou E ele me deu esmeralda Nice Ele me deu esmeralda Galera Ele me deu esmeralda O que que eu quero fazer Tropa Eu quero fazer Nossa, olha o Rita, mano Nove de dano Eu quero fazer o tesouro Do Meliodas, mano E eu consigo fazer Esse tesouro do Meliodas Por que eu consigo fazer O tesouro do Meliodas, galera Eu vou estar mostrando aqui Pra vocês Eu vou ser o Meliodas Eu vou ser bem sincero Eu queria ser do clã das deusas Tá ligado Mas já que não dá pra mim Ser do clã das deusas Eu quero ser o Meliodas Então eu pego aqui Dois ferros Pronto, peguei dois ferros Aqui, não deixo ele pegar Pronto, que bonito E agora, galera Eu venho aqui e pei Tá, esse aqui dá nove de dano Nove de dano Tá, esse aqui dá Beleza Pronto, agora Olha isso aqui, galera Vamos ver Só o daninho nele Só o daninho Só o daninho Vai lá Valeu Beleza Esse pai me xingou ainda Falou Falou, falou Não se confiem, os asquense E é nóis Valeu Forte abraço, mano Forte abraço Meu Deus do céu É sério, passou uma hora e meia Eu acho que agora Eu finalmente consigo, meu Caraca Eu acho que eu consegui, galera Deixa eu só tirar aqui Meu modo Cara, se eu upar, mano Sério Eu vou estar muito bem da vida Deixa eu ver Ah, não Brasão 2 Consegui Caraca, galera Não, não Valeu a pena Nossa, valeu a pena, galera Meu Deus do céu, velho Eu não sei se eu tô mais forte Eu não sei se eu tô mais fraco Mas, cara Eu fiquei muito tempo farmando Deixa eu ver De força eu tô no mesmo Eu não sei como faz pra aumentar a força Nessa addon Mas, cara, mano Eu passei muito tempo farmando Sério Foi uma hora e meia, galera Juro pra vocês, mano Bom que eu ganhei mais vida, galera Mas, mano Eu farmei muito Vocês vão estar ligados O quanto eu passei farmando Matando esses bichos, mano E esses bichos É muito chato Matar esses bichos Porque eles ficam explodindo, velho É muito chato E as missões Os bichos é muita e muita vida, cara Deixa eu ver Tá, mas eu dropo até aqui bastante Dá muita vida Como você pode estar vendo Já tô aqui na Na raposa avarenta, mano Nossa, velho É muita coisa, galera Agora pra mim tá upando pro 3 É... Brasão 2 Isso daqui é o brasão 3 Nossa, é fácil É fácil Tá, é fácil Eu acho que no próximo episódio Eu já vou tentar ruxar No modo de assalto, galera No próximo episódio Eu vou ruxar no modo de assalto Mas antes de tudo Eu peço o apoio de vocês Porque, mano Pra saber se vocês vão querer mais Essa série e tão gostando Então já deixa o seu like Se não for esquecido Se inscreve-se no canal Ativa o sininho Tá saindo dois vídeos por dia Então eu conto com vocês No próximo vídeo Ou sei se for o segundo Sei lá Muito obrigado a todos Valeu, falou e tchau Fui, rapaziada Até o próximo Vem, vem, vem Tchau, tchau Tchau, tchau